O Luba do Chile chegou, nós classificamos os Jogos Olímpicos na última classificatória que teria possível para classificar, que era a Continental Cup. Fui muita alegria chegar aqui nos Jogos Olímpicos, mas a gente sabia que os Jogos Olímpicos têm um nível maior do que a gente está jogando hoje. A participação da gente foi com três derrotas e, mesmo com três derrotas, eu acho que foi abaixo do que a gente estava esperando. A gente esperava vencer pelo menos um jogo nesse grupo, já que a gente já tinha vencido antes por uma oportunidade a cada uma dessas equipes. Mas as equipes foram superior a gente e aí não teve o que fazer. Esperar, guardar a experiência de ter vivido esse momento aqui nos Jogos Olímpicos e treinar a visão 2020, que esse era o projeto inicial. Os Jogos Olímpicos é um torneio diferente, tem muita pressão, o jogador se sente muito responsável de estar carregando o país nas costas. A gente vê pelo resultado dos Estados Unidos, por exemplo, que também passou em quarto grupo, não classificou para fazer tarde no final. E outras duplas, a experiência também passava pela minha situação. A gente, por sorte, é a primeira participação de Jogos Olímpicos e temos a oportunidade de participar de 20 e 24 também pela idade dos garotos. A satisfação pessoal de chegar na Olimpíada é sempre muito grande. O trabalho que foi feito, a gente começou o trabalho faz três anos, era um trabalho visando 2020, a gente não conseguiu a classificação já para 2016. É uma sensação enorme. A sensação é mais pelo programa, pelo projeto que foi feito do que pessoal. No final, envolve o lado pessoal também, mas o projeto foi muito bonito e conseguiu um objetivo antes do tempo. Agora vamos tentar melhorar esse projeto para chegar em 2020 com a real possibilidade de disputar uma medalha.